Hoje eu quero lembrar como é ser feliz Lá nossas crianças brincavam mais Hoje vivemos dias sempre tão iguais O tempo vai, vamos decidir Vamos sonhar antes de dormir Vem me visitar e não repare que hoje é casa Eu nem vou arrumar Senta aqui na minha varanda Temos tempo e deixa as plantas hoje Nem vou regar